Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Gueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canalzinho lindo que tá rumo aos 450 mil inscritos e tá tendo um vídeo todos os dias no mês de abril. Tivemos alguns problemas no mês de abril, que foi um pouco complicado de administrar porque eu tava com o braço meio lascado. Se você não viu o vídeo, vai lá ver, gente, eu conto aí o que aconteceu. Mas eu trouxe um vídeo falando de temas muito bonitos que eu tava usando no meu Zé Flip! Zé Flip! Esse aqui é o Zé Flip 4 da Samsung, mas eu chamo ele carinhosamente de Zé Flip, que eu tava usando ele aqui e vocês pediram muito a parte 2. Então, pedir de vocês é uma ordem. Eu estou aqui com a parte 2, com mais 5 temas lindos. Tem um bônus no final, só pra deixar claro. E aqui no card eu vou deixar a parte 1, tá bem? Então, tá bem. Bora, eu vou mostrar pra vocês todos esses temas. E, gente, hoje eu vou fazer um teste. Eu não vou gravar o celular no tapetinho, vou gravar a tela do celular e colocar aqui do lado. E aí, vocês vão comentando aqui, tipo, ah, cara, eu prefiro quando tá no tapetinho. Cara, eu prefiro quando você mostra só a tela. Enfim, vocês vão me contando o que vocês acham. Inclusive, olha essa personalização. Coisa mais linda, gente. Icone de colação. Vou trazer em breve. Pra você encontrar outros temas no seu celular da Samsung, se você fazer uma pinça na tela... Opa! Agora foi a pinça. E você vai aqui, e você vai nessa opção de temas, ó, tá vendo? Toca aqui na opção dos temas. E aí você vai encontrar um mundo de temas aqui. Muito lindo, sério. Os temas da Samsung são uns chuchuzinhos. Gente, sempre que eu vou começar a baixar os temas, eu venho na opção de mais baixados, porque eu sei que a qualidade é sempre muito boa. Então, eu sempre começo por aqui a olhar. E assim, querendo ou não, gente, nós vamos encontrando coisas muito bonitas. Hoje eu vou indicar algumas pra vocês. Tá bem? Então, tem a bem. O primeiro tema que eu vou indicar pra vocês é a mais menininha, que é esse daqui que tá aparecendo aqui do lado. E ele é muito fofo. Ele tem uma paleta de cores que eu acho muito bonitinha. Eu vou aplicar ele aqui pra gente ver juntos. Mas, sinceramente, eu acho muito bonitinha. Como eu disse pra vocês, fica extremamente lindo, galera. Olha pra vocês verem esses ícones aqui. Coisas mais fofas desse mundo. Eu acho muito, muito fofinho. Muito bonito. Aqui na nossa barra de notificações e barra de controle, fica diferente. E fica uma paleta de cores muito bonita. Eu, pelo menos, adoro. Acho que fica muito sensacional. Outra coisa que eu acho muito bonitinha é que é o marcador de página. Tá vendo? Eu acho que fica muito, muito fofo. Além de que, todos os aplicativos, eles são modificados. Alguns têm uma arte específica, tipo contato, configurações, dicas, calendário. E os outros, eles se adaptam com um fundinho rosinha, que eu acho bem bonitinho também. E outros aplicativos são modificados, tipo o teclado numérico. Vamos abrir a calculadora, que sempre muda também, que eu acho muito fofa. E outra coisa que mudou aqui é o teclado, gente. Olha que lindo o teclado fica. Gente, fica muito, muito lindo. Real, oficial. Até tirar um print pra postar depois. Calculadora sempre muda. Gente, ficou linda a calculadora. Estou apaixonada por ela. Ficou muito, muito linda. Gostei demais. A nossa tela de bloqueio, vou mostrar pra vocês agora. Fica relativamente simples a tela de bloqueio, mas ela é personalizada, com os ícones diferentes, né? E também as notificações ficam com uma corzinha diferente. Eu achei muito fofo. Espero que vocês também gostem desse tema, que eu achei ele muito bonitinho. O próximo tema é pra quem realmente gosta de gatos. Sim, gente, ele é muito bonitinho. Vou aplicar ele aqui no celular pra gente ver como fica. Olha que bonitinho. Vamos começar falando dos ícones. Eu acho que os ícones ficam muito fofos. Olha que coisinha mais linda. Mas o que mais me conquistou é a adaptação dos ícones que não são ilustrados. Por exemplo, esse daqui, ó, da Play Store, que não é ilustrado, ele adapta muito bem. Tem o ícone do aplicativo nativo, mas também tem a arte do tema. Então, eu acho que ficou muito bonito. Eu gosto muito. Aqui na nossa barra de controle, eu achei as cores muito lindas. Olha pra vocês verem. É cinza com laranja. Eu achei muito lindo. E as notificações eu também achei muito bonita. Nesse laranja aqui, que, nossa, eu amei. Vou mostrar pra vocês algumas alterações, como, por exemplo, no teclado numérico, que eu acho que fica totalmente diferente e legal. A calculadora fica extremamente fofa, gente. Fica muito linda. Cara, fica muito, muito linda. E, por fim, vou mostrar pra vocês também o teclado propriamente dito, não é mesmo? Que também fica lindo. Olha que teclado lindo. Esse verde com esse laranja combina super e eu adorei. Aqui na nossa tela de bloqueio não tem tanta diferença, né? É bonito, tem os ícones personalizados. Tem o wallpaper super fofo, que pra mim, gente, esses temas da Samsung, você não precisa fazer ícone personalizado. Você não precisa procurar wallpaper. É só você realmente organizar a sua tela, deixar ela bonita e organizada. Porque o tema já faz todo o resto, já fica super lindo. Eu, pelo menos, acho isso. Quem concorda, respira. Nosso terceiro tema, ele é muito fofo, roxinho, do jeito que eu gosto. E, assim, gente, não sei por quanto tempo ele vai ficar grátis ainda. Porque ele é tão bom que eu acho que ele vai parar de ser grátis. Então, se você tá assistindo esse vídeo agora, já confere. Se ele estiver grátis, já baixa, porque eu não sei quanto tempo ele vai durar. Vou aplicar ele aqui pra gente ver junto, ó. Tô aplicando. E, gente, ele fica muito bonitinho. Por quê? Ele tem a telinha do Zé Flip aqui, ó. Tem a personalização dela também. E os ícones ficam muito fofos e discretos. Isso é a coisa mais legal, na minha humilde opinião. Vou começar falando dos ícones, que eu acho que fica muito bonitinho e discreto. Olha, todos os ícones têm uma alteração muito fofa. Pra mim, fica muito fofo. Não sei se você gosta ou não, mas eu achei muito, muito bonitinho. A barra de controle, gente, olha que linda essa paleta de cores. Fica perfeita, cara. Um chuchuzinho. E aqui embaixo, os botões virtuais, gente, fica muito lindo. Olha a navegação, que coisa mais fofa, de estrelinha de volta. Fica personalizado também, eu acho muito bonitinho. E ainda temos a personalização das notificações, que fica muito fofo. Eu, pelo menos, acho muito bonita. No menu de escolhas, gente, também é alterado. Fica colorido. E também, o que aparece agora? Olha aqui, vou mostrar aqui na tela. Tá vendo que agora, tipo, tem um menuzinho de seleção com a carinha personalizada? Muito, muito fofo. E olha, o menu de seleção aqui, ó, é de estrelinhas. Me apaixonei por esse tema. E aqui na tela inicial, gente, tem uma surpresa também muito boa. Que eu achei muito legal. Vou mostrar aqui na câmera, pra vocês conseguem ver. Tá vendo que as estrelinhas estão mexendo? Sim, gente, as estrelinhas estão mexendo. Porque é um wallpaper de vídeo, assim. Ele é muito bonitinho. Eu achei muito, muito fofo. Não sei o que dizer. Só sei sentir. E eu amei esse tema, sério. Ele é muito fofinho. Vou mostrar pra vocês também o teclado. Olha como ficou lindo esse teclado. A paleta de cores, sério, ficou muito fofo, gente. Eu amei. Vou mostrar também a calculadora, pra ver como fica. E o teclado numérico. O teclado numérico fica assim, fica muito bonitinho. Pra você fazer ligações. E a calculadora fica muito fofa também, cara. Muito linda. Vocês sabem que eu gosto muito de lilás, né? Lilás, rosinha, amarelinho. Todos os candy colors do planeta, eu gosto demais. Então, pra mim, esse tema é, tipo, maravilhoso. Perfeito, zero defeitos. E, gente, eu esqueci de mostrar aqui a telinha de fora do Z Flip. Olha que bonitinho que fica, cara. Fica muito lindo. Esse tema é maravilhoso. Eu falei pra vocês que ele é perfeito. E, assim, podem acreditar em mim que é realmente perfeitíssimo. Esse tema agora, ele é um pouco diferentão do que eu tô acostumada a trazer, né, gente? Ele tem uma pegada mais marronzinha. Mas, ele é muito bonito. Eu achei ele diferente e bonito. E eu usei ele aqui também e ficou muito legal. Perto do anterior, eu diria que ele não é tão bonito. Mas, eu acho ele bonito assim mesmo, galera. Parece que o celular tá desenhado, sabe? Parece que pegaram papel e desenharam os aplicativos. Então, eu achei isso bem legal. Como eu disse pra vocês, os ícones realmente parecem que são desenhados, assim, no papel. E eu acho muito legal que, ao redor dos aplicativos que não tiveram mudança, eles só passaram, tipo, um quadrado. Ficou legal, ficou uma estética diferente. Puxando aqui a nossa barra de controle, ela tá toda no marrom. E eu acho que é muito bonita essa paleta. Eu acho muito bonita a real oficial. Vou mostrar pra vocês o teclado. E, gente, também ficou muito bonito na minha humilde opinião. Essa combinação de cores có, nota 10. Eu amei. E o melhor de tudo, dá pra qualquer pessoa usar. O teclado numérico, eu concordo que eu não gostei muito, entendeu? Mas eu acho que ficou bonito, esteticamente falando, em relação aos outros elementos desse tema. Nossa tela de bloqueio é extremamente simples, com ícones e com notificações personalizadas, tipo, corzinha personalizada. Mas é só isso, galera. É um tema simples e bonito que dá pra qualquer um usar. Gente, esse daqui também tá na pegada super fofinha, que eu acho que super combina com esse celular, porque ele é extremamente lindo, astérico e fofo. Inclusive, ele vai embora daqui uns dias, eu tô querendo sofrer. Esse tema aqui também tem alteração dessa telinha aqui, então ela é muito fofinha. Eu, pelo menos, gostei muito. O quanto que vocês gostam, eu adoro o amarelo. Vocês sabem que toda cor muito colorida, tá quente color, eu gosto. Então, esse tema aqui não é diferente. Ele trouxe essa proposta e eu adorei. Como vocês podem perceber, os ícones dele são extremamente simples. Temos aqui ícones diferentes, por exemplo, com ilustração, telefone, câmera, calendário. Só que os ícones que não são editáveis, tipo, o YouTube, Chrome, Play Store, eu achei eles extremamente simples. Porém, quando você for fazer a personalização usando os ícones modificados e o não modificado, você intercala, sabe? E eu acho que fica muito bonito. Por exemplo, ó, colocar ele aqui e aqui. Olha o quanto fica bonito. Tá entendendo? Então, dá pra fazer uma personalização muito linda usando esse tema e por isso ele tá aqui. Puxando aqui pra baixo, a gente vê que ele fez uma personalização de cores muito bonitas aqui na nossa barra de controle, que é essa personalização aqui. Tá muito linda. Eu amo essa combinação de amarelo e laranja. Ficou muito bom. E as notificações também mudam de cor. Aqui embaixo, pra mim, é tipo, muito fofo. Aqui a gente tem botões virtuais personalizados, muito bonitinhos, com a carinha de um coelho, que fica muito fofinho. Entrando aqui no nosso teclado numérico, né, pra você fazer ligação, por exemplo, 755, e aí fica muito bonito. É um dos mais bonitos, pra mim, na New Build Opinion, é um dos mais bonitos teclados numéricos. Fica muito fofo. Aqui na calculadora também fica bem bonitinho. Quer ver? Olha que gracinha. Fica muito fofo. E o mais legal, gente, é o teclado dele. Cadê o WhatsApp? Pode ser o Instagram mesmo. O teclado ficou muito, muito fofo. Pra mim, gente, essas personalizações, assim, ficam extremamente fofas e eu amo. E aqui na nossa tela de bloqueio, eu não tenho nem palavras pra explicar, tanto que eu acho bonitinho. Esse ícone de hora, né, tipo, o número direitinho da hora e tudo mais, pra mim ficou muito fofo. Essa fonte combinou super. E aqui na telinha externa do Z Flip, também tem uma personalização do tema que eu acho muito linda. Fica muito fofa. O próximo tema, gente, ele é muito fofo. Se chama Summer Fruits. E eu acho esse tema muito, muito fofinho. Por vários motivos envolvidos. O wallpaper é um deles, que fica muito bonitinho. Ícones, com certeza, é um dos tópicos que eu mais gosto desse tema. Olha o quanto fica lindo os ícones. E mesmo os que não têm a personalização nativa do tema, eles também ficam muito bonitos. Coloca só um fundinho ali, mas eu acho que combina super. E, gente, que fofura esse wallpaper, né? Pelo amor de Deus, é a coisinha mais fofa. Tô fazendo a personalização aqui só pra vocês terem a noção de como eu usaria esse tema. E eu faria, assim, tipo, intercalando ícones ilustrados e ícones naturais, né? Naturais, digamos assim. Puxando aqui nossa barra, gente, nós vemos notificações muito bonitinhas. Muito bonitinhas mesmo, com cores muito bonitas, que combinam super. Principalmente esse marrom com verde e esse verde musgo. Ai, muito bom. Muito, muito bom. Outra coisa muito legal desse tema é o teclado. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. E olha que bonitinho que fica. Eu, pelo menos, achei muito fofo. Combina super. A calculadora também fica com a pegada toda verdinha. E o nosso teclado numérico também modifica. Olha que coisinha mais fofa. Fica muito bonitinho, cara. E aqui na nossa tela inicial, né? Na nossa tela de bloqueio, galera. Que coisinha mais fofa. O wallpaper é muito fofo. Os ícones que ficam aqui na tela é muito fofo. A parte de notificação também acho muito linda. E pra terminar, gente, falando desse tema, ele ainda muda aqui, ó, a telinha Z Flip pra uma coisinha muito fofa. Olha que bonitinha. Você não precisa nem personalizar, cara. Só você colocar o tema que ele já personaliza tudo. É muito legal. Me conta aqui se vocês gostaram. Deixe o like, te inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e com as amigas. Fechou? Então fechou. Vou ficando por aqui. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima aqui no caso. É agorinha ou amanhã. E fui! Tchau!